A Fórmula 2 está de volta e Théo Porcher terá daqui para frente as três rodadas mais importantes da vida dele para provar que sim, merece uma vaga no grid da Fórmula 1 de 2024. Confere só. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Grande Prêmio. Meu nome é Luana Marino. Se você é novo por aqui, aquele convite de sempre para você, é claro, primeiro fazer a sua inscrição aqui no nosso canal. Também deixar o seu like, compartilhar esse vídeo, ativar as notificações tanto aqui no YouTube quanto no seu celular para você não perder nada do que a gente posta por aqui diariamente. E na última semana nós falamos por aqui como que pelo andar da carruagem é possível que a gente não tenha nenhum piloto da Fórmula 2 no grid da Fórmula 1 do ano que vem. Os pilotos que estão correndo nessa temporada. Mas se tem um nome que, digamos assim, ganha um pouco essa preferência é o Théo Porcher. Não só por ele estar na disputa do título desse ano, claro, mas porque o Théo Porcher hoje é praticamente o único membro da academia da Sauber. A Sauber que vai voltar a usar o seu nome de origem na Fórmula 1 em 2024 após o final da parceria com a Alfa Romeo. Essa parceria termina no final desse ano. Então ela vai usar o nome Sauber na Fórmula 1 até a chegada da Audi. A Audi que chega na categoria a partir de 2026. Só que o chefe do time, o Alessandro Bravi, deu algumas declarações recentes dizendo que ele gosta de trabalhar com estabilidade e dando indícios de que uma renovação com o Guanyu Joe está nos planos. O Valtteri Bottas já está certo. Então a vaga ainda em aberto lá na Alfa Romeo é a vaga do Guanyu Joe. É por isso que o Porcher vai ter de encarar essas próximas três etapas da temporada 2023 da Fórmula 2 como as etapas mais importantes da vida dele. Porque aqui, principalmente se o Porcher terminar o ano como campeão, o risco é muito claro. Se ele não conseguir convencer a Sauber de que ele é sim merecedor dessa vaga, que a Sauber vai poder contar com ele, confiar nele, ele corre sérios riscos de cair na mesma situação de Oscar Piastre e Felipe Drogovic, que foram campeões, mas não tiveram vaga na Fórmula 1 no ano seguinte. E o regulamento da Fórmula 2 não permite que o campeão permaneça na categoria quando ele conquista o título. Agora, será que o Theo Porcher é um cara que realmente merece uma vaga na Fórmula 1? Bom, eu acredito que sim. Ele já está no seu terceiro ano de Fórmula 2. Ele tem um vice-campeonato já na conta, na categoria, foi no ano passado. Está brigando pelo título de novo esse ano. E o Porcher mostrou uma franca evolução de 2022 para cá. Ele vem cometendo menos erros. Ele tem conseguido corridas muito mais consistentes. Tem se destacado pela regularidade na conquista dos pontos, os pódios. Tanto que ele conseguiu capitalizar em cima dos problemas do Frederic West e foi para as férias na liderança da competição. É claro que o carro da Alfa Romeo não é nenhuma maravilha. Mas considerando que alguns pilotos da Fórmula 1 não é nenhuma surpresa a gente ver um tempo de vida útil de duas temporadas, eu acho que caberia sim uma oportunidade ao Theo Porcher para ele mostrar se de fato ele é um piloto que pode permanecer também na Fórmula 1. Holanda, Itália e Abu Dhabi são as etapas restantes. Então, talvez seja até a hora do Porcher deixar um pouquinho o conservadorismo de lado em algumas disputas de pista, principalmente quando valer um pódio, uma vitória, porque ele tem um dos melhores carros do grid atual nas mãos, que é o carro da Arco Grand Prix, sim. Ele vai ter de fazer isso, vai ter de ser muito mais arrojado do que às vezes ele demonstra ser em situações de corrida para que ele mostre na prática que sim, ele é merecedor dessa vaga. Senão, ele vai pecar pelo meio do caminho. Mas agora eu quero saber o que você acha sobre o Theo Porcher e se ele tem sim chances de aparecer na Fórmula 1 no ano que vem. Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.